Em Carapepus, 12.620 eleitores estão aptos a participar da eleição suplementar. A cidade elege em 7 de novembro prefeito e vice. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, no município do Norte Fluminense, a maioria dos votantes é formada por homens. Eles representam mais de 60% dos eleitores. Já as mulheres equivalem a 38%. Os casados também são a maioria, com 62%, enquanto os solteiros chegam a quase 28%. A maior parcela dos eleitores tem ensino médio completo, seguido do ensino fundamental incompleto. Os novos governantes ficam à frente do Poder Executivo até 31 de dezembro de 2024. Para esta nova gestão, a Jéssica espera por mudanças. Vivem prometendo uma coisa e nunca cumprem. Há muito tempo e a gente merece melhorias. E uma reforma para essa cidade, que pelo amor de Deus, no estado que se encontra, fora dos inocentes. E a esperança de que o desenvolvimento chegue a Carapê Bus é um dos anseios dos eleitores. Espero que o novo líder que entrar na nossa cidade, ele venha trazer liberdade para a população. Nossa cidade é escravizada, né? Monopólio da renda só na prefeitura. Não temos saúde, não temos saneamento básico, qualificação não existe. Não temos esporte, os jovens ficam perdidos e acabam entrando nas drogas. A gente precisa libertar, porque até hoje, durante 21 anos, a nossa cidade tem uma situação precária. Espero que a cidade venha a evoluir em questão de trabalho, saúde, que a gente não tem, que é bem precário, né? São 35 sessões eleitorais na cidade e algumas foram alteradas. As sessões 7 e 8, que funcionavam no Colégio Senescista Antônio Augusto da Paz, 19, 175, 180, 188 e 199, antes, instaladas no Colégio Estadual Tomás Gomes, e a 197, que funcionava no Jardim de Infância Salim Selen Bichara, foram transferidas para o Colégio Municipal Luiz Carlos Fragoso, na Vila Paulina. O momento na cidade é de renovação. Três chapas disputam o pleito suplementar. O importante é que, em primeiro lugar, as pessoas compareçam para votar. O voto é um direito que precisa ser valorizado. Segundo, que olhem as candidaturas, vejam o seu histórico, vejam suas propostas, vejam se guardam coerência entre o que dizem e o que fazem, ao longo de todo o seu processo de vida política e de vida na cidade. Por fim, não permita, como cidadão, abusos no dia da eleição. Por exemplo, se você identifica alguém comprando votos, espalhando fake news, fazendo boca de urna no dia da eleição perto do local de votação, não exite, denuncie. Por causa da pandemia, o Tribunal Regional Eleitoral tomou uma série de medidas sanitárias para garantir uma eleição segura. Uma das ações foi a antecipação do início da votação, das 7 da manhã às 5 da tarde. Também não vai haver identificação biométrica. A apresentação do documento de identificação ao mesário será feita à distância. Haverá álcool em gel disponível em cada mesa receptora de votos para a higiene das mãos antes e depois de votar. Nos locais de votação, o uso de máscara será obrigatório. Dona Maria tem 65 anos e não é mais obrigada a votar. Mas ela está consciente que vai exercer a cidadania no próximo domingo. Eu acho importante, eu sou nascida e criada aqui. É um ser humano para botar Carapigus de pé, sabe? Porque Carapigus está no fundo do poço. Mas enquanto sim, enquanto não, a gente vai fazer a nossa parte, né?